voozinho tranquilo, acabamos de chegar aqui em Cuiabá, agora a gente vai restituir a bagagem, conferir para ver se está tudo certinho, vamos pegar a caminhonete, o Marco chega daqui meia hora quarenta minutos, é o tempo de eu tomar um café, pegar a caminhonete, pego ele aqui no aeroporto de novo o Marco é proprietário do Ancora Lodge, que vai estar comigo, a gente vai fazer uma pescareia juntos lá, vamos fazer vários episódios e convido vocês então a começar a assistir daqui para frente toda essa nossa trajetória aí da pescareia no Ancora Lodge, vamos gravar por vários dias, vão ser vários episódios e é isso aí, bora! Tchau! Tchau! Fala galera, muito bom dia, acabou de amanhecer por aqui, ontem tomamos umas, ficamos tranquilos, fizemos um churrasquinho, churrasco de boas vindas, vamos dizer assim, e agora eu estou nesse lugar maravilhoso, nessa casa aqui que é o chalé do Ancora Lodge, vou mostrar um pouco para vocês, aqui é o lounge, então tem uma mesa central que está a minha mala, frigo bar abastecido, dá uma olhada aqui, olha isso, abastecidinho no jeito, tá? Aqui sofazinha para sentar, tocar uma ideia, uma mesinha de centro, a divisória e aí quatro camas, pois em cada chalé pode-se hospedar até quatro pessoas, caminha de boa, tudo certinho, beleza pura, gente, vou mostrar para vocês esse banheiro, que coisa linda, ó, aqui tem uma piazona grande, uma janela e olha esse banheiro, coisa linda, gente, olha isso, tudo muito bem organizado, limpo, e agora bora para o café da manhã, vamos arrumar a tralha com calma, temos vários dias para pescar aqui e agora nesse episódio 1 a gente vai pescar com iscas artificiais, então vamos bater isca no rio e dentro dos lagos, vamos fazer uma super pescaria, muito bom dia e bora. Então bora, muito bom dia, direto do paraíso, olha aí gente, bora não, ó, isso aí. E aí, Marcos, começamos, hein? Começamos. Uhul. Aí, ó, gente, impressionante, esse aqui é o único lugar que pega a cordila dele com a mão no clube, olha isso, gente. Que linda. Aí, ó, aí, ó, aí ó, começando os trabalhos. Ô, Marcos, conta para a turma que essa aqui não é das maiores ainda, né? Não, não é não. Rapaz, isso aqui é bem mediano. Que linda. Para a vida, gente, o que você faz? Bora. Boa. Começando, hein? Show, show, show. Bom demais. Bom demais. E aí, garotinho, ó. Que linda, cara. E aí, galera. Bora, né? Bora tirar, né? Primeiro, deixa eu me apresentar aqui que eu tô com a nova Mar Negro 360 aqui do meu brother Edu. Lu, você tá doido aqui. O sol não bate, menino, não, viu? Cara, vamos. Vamos bogar a corvenita. Vem cá, garotinho. Vem cá, garotinho. Olha aí. Olha aí, que linda, gente. Olha que curvina simpática na Marrentinha. Marrentinha 90, cara. Você tá doido. Deixa eu mostrar uma certinha aqui, ó. Aí. Ó, que linda. Ó, ó, ó. Aí sim, hein? Hoje eu tô pescando aqui com o Marco. Deixa eu pegar o alicate de bico aqui. Porque nós já vamos liberar, vamos mexer rapidamente com a corvina. Vou colocar a garotinha aqui. Mergulhar. Vou mostrar para a turma. Quietinha, quietinha. Ó, ó. Vamos lá? Rapaz, essa aqui tem uns dentinhos até. Até mais ou menos, hein? Vamos lá, garotinha. Olha que linda. Vamos? Vamos ou não vamos? Ó. Rapaz, ela dá uns estouros. E foi para a vida. Apitou, começou, hein, chefe. Bora ou não? Bora. E aí, Dinho? É. É nós ou não é? Nós. Bora, gente. Começamos. Marrenta 90, branca e verde limão. Na corredeira aqui no Ancora Lodge. Precisa trazer. Porque é a isca da curvina, cara. Como tem curvina e como pega nessa isca. Começamos os trabalhos no Tucuna aí, ó. Jiguinho. Jiguinho. Ó. Fazendo seu papel. Já deu as caras. Bora lá, Carminho? Bora soltar o bicho. Tá, Carminho? Vamos lá, já. Bora aí sim, hein? Tem aqui falar um oi para a turma. Cicla Mirianain. O embaixador do Ancora Lodge. Olha aí, ó. Esse aqui é o peixe que traz a turma para cá, viu, gente? Vocês que querem pescar esse peixe aqui, ó. Pegou meio por baixo. Olha aí que lindo, ó. Esse é o peixe. Cicla Mirianain. Olha a beleza desse peixe. Que lindo, gente. Eu fico feliz quando eu pego esse peixinho aqui, hein. O bicho tá gordinho, ó. Top demais. O primeiro Cicla Mirianain. Tá vendo aí, ó? Que lindo. Gente, tem bem maior do que esse aqui. E a gente tá aqui fazendo uma pescaria de pincho no rio. Podemos pescar bicuda, cachorra, matrinchã, tucunaré, trairão. Tudo no mesmo lugar. Então, bora para a vida agora. Obrigado. Vai lá, garota. Agora eu achei você, viu. Pula aí. Aê, garotinho. Aê, garotinho. Agora eu achei você. Você acha que eu não tô te vendo, mas eu tô, viu. Aê, garotão. Aê, garotão. Jiguinho, Jiguinho. Esse aqui tá igual... Tá igual cachorro que entra no galinheiro. Fica com as penas tudo na boca, olha lá. Vamos lá, seu tucuno. Vamos lá. Tirar o meu jiguizinho. Olha lá, garotinho. Muito obrigado, viu. Vai com Deus. Aê, garotinho. segura garotinha segura e assim que eu gosto de ver bruto bravo e garota aí garota aí garoto vem cá vem vem cá espera já era ó tá crescendo tá melhorando rapaz eu só tem peixe demais aqui ave maria você tá doido vamos 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 pegar mais e aí pessoal mudar aqui o primeiro ponto a gente entrou batendo as curvinas no meio da corredeira entramos no lago saíram os tucunares e é muito legal essa variedade que a gente pode pescar é dentro do rio culuene a gente saiu da pousada navegou 15 20 minutos a gente entrou aqui ó batendo numa corredeira assim de praia entramos nos lagos e quem fez tudo isso aí que começou foi o marco né eu marco e essa história de muito peixe no no rio como é que é sempre foi assim quanto tempo faz você pesca aqui conta para turma era moleque ainda quando a gente veio para cá 20 30 anos atrás aí num determinado momento a gente resolveu bater umas riscas artificiais aí pelo pelo rio assim pelas barrancas estava começou a sair um monte de peixe bicuda cachorro uma trincha pesca mirianã a gente achou muito legal a diversidade e a gente descobriu essa pesca do pincho que é bastante produtivo aqui então foi foi assim um negócio bem natural mesmo bem por acaso e e foi uma das motivações inclusive para a gente entender essa oportunidade para quem vem aqui olha aí legal demais então gente ó é para vocês que estão assistindo aqui que gostam da pescaria por exemplo do Tucunaré aqui tem o ciclas mirianã eles acompanham bastante o tamanho do azul né que é um peixe mais popular uma espécie mais popular e então você pode fazer essa captura dos peixes no rio no lago dos rios né e junto a esse peixe tem o trairão né dentro dos lagos e a gente também bate antes de chegar no lago então nessas corredeiras assim no pé de saran e tal e nas praias também ó dá uma olhada onde a gente pode encontrar curvina é matrinchã bastante também e até as caixaras também já entraram assim pescando com uma barbela um pouco maior acompanha naquela pescaria de crank sabe de pintado que o é para se fazer assim pescando é caixara também ao longo do tempo a gente vai mostrar muita coisa para vocês esse é só nossa nossas primeiras duas horas de pescaria aqui já saiu Tucunaré já saiu curvina é o Marco já perdeu uma cachorra facão e a gente vai mostrar a diversidade de meio período de pesca aqui no Ancora Lodge no rio Culuene serviço prêmio barco bala tudo top guia experiente rio bonito e muito peixe por a gente vai assistir o vídeo e aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos almoçar E logo voltaremos Para mais pescarias Aqui no Ancora Lodge Gente, pouco tempo de pesca A gente saiu um pouco mais cedo Um pouco mais tarde, né? Então saímos umas 8h30 Pescamos até agora, até o meio dia Cara, muito legal Saiu cachorra, saiu curvina Saiu tucunaré E a gente está em busca De várias espécies E a gente vai conversando E vai mostrar tudo para vocês Certo, Marco? Certíssimo! Certo, Dinho? Certo! Então estamos juntos Então bora! Aí turma, vai rolar Comidinha caseira Arrozinho com feijão Ah, você está doido Bifezinho Olha isso aqui Hum, top, hein? Ó, ó, ó Você está doido? Isso é porque tem duas pessoas Para almoçar hoje, hein? Ah, gente! Quando falamos de pescar em um lugar Com uma estrutura como a do Ancora Lodge A experiência não fica só nos peixes E dessa forma, após almoço Prolongamos o descanso Nos quartos maravilhosos Cama sensacional do Lodge E após as 4h da tarde Saímos logo de frente com a pousada Num ponto muito produtivo Para se pescar de pincho Onde capturamos curvinas Cachorra larga E cachorra farcão Dessa forma Encerramos o nosso primeiro dia de pesca Muito produtivo Diretamente no rio Kuluene Do Ancora Lodge Cresceu, Fernandinho Olha que lapa Bonitona, hein? Boa, boa, boa Bora soltar? Dá a vida para... Para crescer um pouquinho mais ainda Tô com tudo Saúde pega Saúde pega Bora galera Agora acabei de chegar aqui Já deixei a tralha Vou dar uma arrumada no quarto agora Tirar essas coisas daqui de cima Lavei minhas varinhas Deixei tudo zero Que tinha enchido de pó no transfer Olha aí Agora já deixei tudo no jeito Certo? Então Primeiro dia de pesca Check Uma pescaria que hoje sai um pouco menos de espécies do que nós estávamos esperando Tá? Aqui a noite ainda tá um pouco frio Então a gente acredita que é isso A água não tá muito quente do rio E a água daqui do rio Kuluene, cara Das vezes que eu vim anteriormente É tipo assim É quente A água do rio é quente, sabe? E agora aqui não tá muito quente não Então a gente sentiu o peixe mais manhoso As curvinas protagonizaram, né? Então o Marco pegou duas Agora à tarde Eu peguei duas de manhã E ele pegou mais uma Aí saiu cachorra Facão As matrinchas não deram a cara As bicudas também não entraram Cachorra larga Que tem umas muito grandes aqui também Nesse tipo de pescaria que sai Não entrou Mas é isso Então agora eu vou tomar um banho Ó Quero falar pra vocês Dessa camisetona aqui Ficou muito legal A nova X-Protection 360 Com buff Com capuz junto Adorei, gente Vale a pena demais Ela é muito clean, tá? Camiseta assim Muito escrita Aquele negócio todo E eu gostei demais Agora é o seguinte Tomar um banho E vamos descer lá Tá tendo uma resenha legal E eu vou mostrar pra vocês Que o Ancaro Alod Além da pescaria Que é um show à parte Essa parte agora É muito boa Muito boa mesmo E o que eu sempre falo, né? A pior coisa da pescaria É você ter que chegar Da pescaria Tomar um banho E ficar dentro do quarto Ficar no celular ou tal Eu gosto É dessa parte da resenha Que é o que a gente leva Pra nossa vida Conversar com as pessoas Trocar informação Vou apresentar pra vocês Os guias Que estão aqui Que é o Bola O Paulão Tá aqui também Que é o colaborador Da fazenda Que veio fazer um churrasco Pra gente de carneiro Hoje Tá? O Dinho também Que é guia de pesca O Marco Que é um dos proprietários Aqui do Ancora Lodge A gente vai trocar Uma ideia lá embaixo E agora Vocês vão ver O churrasquinho Mais um, né? Ontem foi churrasco de boas-vindas Hoje é o churrasquinho da janta E de comemoração Do nosso novo episódio Que já rolou aqui Primeiro episódio Beleza? A gente vai ter várias outras pescarias Vamos fazer muita coisa Fica ligado Vai ter uma super série pra vocês Sempre podem contar Com o meu melhor Tamo junto E aí, Dinho Bora ou não? É nóis Ó o Paulão aí Aê Esse aí Ó o assador oficial Filma lá O que tem de bom aí, Paulão? Carneiro aí Cê tá doido Aí leva lá Nossa Vai rolar um cadeirinho aqui Turma Olha Ó o plano Ó o plano Ó o plano E o fogãozinho de leia Tá no jeito esse também Ó Cê tá doido Música 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 Tchau.